Muito antes da explosão de séries sobre crimes reais, esse tipo de história já era sucesso na TV aberta, aqui mesmo no Brasil. O programa Linha Direta da Rede Globo marcou uma geração com reconstituições de casos macabros. Depois de 15 anos do último episódio, o Linha Direta vai voltar ao ar pela emissora e é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal da Banda B no YouTube, dar um joinha e ativar as notificações, assim a gente pode te avisar sempre que surgirem novos vídeos por aqui. Oi, oi, pessoal! Meu nome é Carol Nery, sou repórter da Banda B e hoje estou aqui para falar sobre a volta do programa Linha Direta. Por que será que ele fez tanto sucesso e tem o retorno tão aguardado? O programa Linha Direta foi inspirado em formatos americanos do gênero, que apresentavam a reconstituição de assassinatos, estupros, sequestros, em um mix de ficção e jornalismo. Ele teve uma breve temporada de março a junho de 1990. Os episódios iam ao ar toda semana e chocavam os telespectadores pela fidelidade e pesquisa apurada na dramatização dos casos. Era jornalismo investigativo na veia, sem contar com a performance dos apresentadores e as trilhas sonoras. E olha, chegavam muitas vezes a dar medo. Eu tinha muito medo. Ele está perguntando isso porque uma negra foi assassinada no prédio lá da Rio Branco. Você conhece? Chico Picadinho foge e embarca para o Rio de Janeiro, onde mora a mãe. Eu não podia procurar minha mãe. Eu ia cometer o mesmo erro duas vezes. Entre tantas produções, o episódio do Bandido da Luz Vermelha foi um daqueles que marcaram o público, não apenas por reproduzir espaços do criminoso, como exibir a última entrevista do João Acácio Pereira da Costa, feita anos antes da morte dele. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua uma série jornalística sobre os crimes que marcaram o país. No programa de hoje, você vai conhecer a história de João Acácio Pereira da Costa, mais conhecido como o Bandido da Luz Vermelha. Um assaltante solitário, sedutor e violento, que aterrorizava as noites paulistanas sem deixar pistas dos crimes que cometia. Um trio de peso passou pelo comando do programa. Hélio Costa, hoje com 83 anos, foi o primeiro apresentador. Para a retomada, na virada do século, foi escalado o icônico jornalista Marcelo Rezende, falecido em 2017, aos 65 anos. Nessa fase, o Linha Direta, além das reconstituições dos casos e de incluir depoimentos de vítimas, veio com a proposta de ser um serviço de utilidade pública. As fotos dos subjetivos da justiça e os telefones de contato eram exibidos na tela para que o público pudesse denunciar. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Carlos Alberto Pereira dos Santos, 44 anos, ligue para a Linha Direta. Rio de Janeiro, 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sejudo. Cerca de 400 criminosos foram localizados e presos com a ajuda do Linha Direta. O programa teve ainda o comando do jornalista Domingos Meirelles, hoje com 82 anos. Ele ficou de 2000 a 2007. Para 2023, o nome do Linha Direta será Pedro Bial. Será com a mesma equipe do Instinto Conversa com Bial que ele vai levar os casos ao ar. Hoje, claro, o mundo é totalmente diferente de 15 anos. Como o próprio Bial já citou em entrevistas por aí, hoje é difícil acontecer alguma coisa sem que uma câmera não tenha registrado. Mas uma coisa não mudou. Toda uma audiência sedenta por justiça no país. E você, gosta do gênero? Conheceu as primeiras versões do Linha Direta ou Instancioso pelo lançamento do programa? Conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, se inscreve no canal da Banda B e ative as notificações. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho